Demorou Irmão, cê não tem rap no seu DNA e nem na sua veia Eu acho até legal o ranking da aldeia Ai amigo, se espelhe o ranking da ideia Da aldeia, só não acho legal sem criticar ele Eu vou seguir, manter a minha qualidade aqui pra prosseguir É rima boa, a sua não tem nem frete Sem criticar ele, mas cê só faz isso na internet Ae, aprende a fazer isso na rua Eu vou fazer pra estar ele aqui, sem falcatrua Eu sei porque ele critica, ele não é pioneiro Porque não tem capacidade de chegar nos outros primeiro Ae, ae, trinta e seguros do espetudo Boa noite família, tamo junto Cê falou de facebook e sempre coinha Você é o otário que tira sua foto e fica virando modinha Ai cê entendeu, aqui eu sigo Dá graças a ele que hoje você tem um vídeo Então, eu sigo na sessão Te mostro aqui parceiro que você é vacilão Aqui parceiro, eu mostro e não tô osmo Reclamo do ranking não Só reclamo de quem tá dentro Ae, porque cê é vacilão Não, flagra, cê tá ligado mesmo que eu te bato na batalha Porque aqui no Profeb Cê não merece tá no ranking na batalha E nem na prazer Cê não merece tá em nada Aqui eu digo, você é um lixo e não peita comigo Ae rapaziada, ae Barulho aí pra quem gostou nas imas do Lisboa Barulho pro 15 15 levou, 15 começa Só que nós manda rima boa e nós te irrita Papai colocou a de baixo, mamãe colocou a de cima Ae, olha o que aconteceu Cê me entende agora parceiro Que na minha frente foi perder Por quê? Cê tá ligado que eu vou te planar Cê tá ligado parça que não tem como voar Porque aqui Cê tá ligado parceiro que fudeu Então ligado só bruto Seu parça também escolheu Então, ó Presta atenção comigo Tá ligado parça que o 15 é perigo Aqui parceiro quando eu rimo Você tá fudido O 15 é uma avalanche Então procura um abrigo Entende? Aqui pode crer no proceder É métrica, flow e estilo Sem isso você não vai vencer Falou um bolão Ae, 30 segundos Direto de resposta do Lisboa Ae, rapaziada Quero ver Quero ver Eu não mereço entrar na prazer Seu freestyle é esquecido Já você não merecia nem ter no assunto Ae, sai da mão de pediota Cê quer criticar a crew e com a cima boicota Ae, cê manda mal Eu vou tranquilo fazendo freestyle Isso aqui é normal Ae, é hip hop e eu posso vê-lo Falou da minha blusa Seu rap não é modelo Ae, presta atenção seu serruela Seu nível cai Igual modelo da passarela Cê não manda muito bem Eu vou explicar Porque se pra fazer freestyle Cê não vai além Eu falei da passarela Esse é o retrato Hoje cê morre do trilho Da linha 4 Barulho aí rapaziada Pra quem gostou das imãs do 15 Barulho pra quem gostou das imãs do Lisboa Ae, vamos votar com vontade Tá ligado Grita para um só Barulho pras imãs do 15 Barulho pras imãs do Lisboa E ae, ae, levanta a mão aí pra quem gostou das imãs do 15 16 Barulho pra quem gostou Não, levanta a mão, levanta a mão aí pra quem gostou das imãs do Lisboa Terceiro round, irmão Tirem por fora aí Lisboa começa Vai, Gui, Zé Vai, Gui Sua vida não se fria Agora ela cabe Cê vai ver Então não desape Agora a sua mentalidade acaba Não merece entrar na minha cria Você nem em piracicaba Aqui cê dá migué Cê tá ligado mesmo Parceiro que cê é Zé Porque é que falou E eu falo cê é Zé Cê é o MC modelo MC é só fashion rap Eu sou Zé Tudo bem aqui sem compaixão Você vai morrer É com Zé do caixão Falou Eu te paraliso Cê quer falar de hair Não é seu cabelo Ô moleque liso Só que aqui é o mandazinha Tá ligado que nós segue a linha E hoje eu te enterro aqui com Zé Galinha Então Presta atenção Aqui é moreno E hoje cê vai morrer Eu tô pior que o Zé pequeno Zé Galinha Nada vê Isso eu desempato No seu caso não é galinha Porque cê é muito gato Falou do pequeno da Deus Pequeno é só o seu nível Morre na cidade de Deus Só que calabenta Aqui eu vou falar Cê tá ligado mesmo Eu chego pra te voar Porque é que falou de pato Eu te espanco Aí faz favor Abrir o guarda-chuva Tá chovendo o ganso Cê quer falar do ganso É do São Paulo Essa aqui é a persistência Só que o seu gritar Ele precisa de assistência Aí Aqui cê não é balcânico Cê só afoga o ganso no pânico Só que cala sua boca Que nós cambe Você vem falar de São Paulo Porque você é regido Pelo Bambi Só que aqui Eu cando que aqui Tiro chacota Tem caviões E aí rapaziada Barulho pra batalha aí Tá ligado Aê barulho pra quem gostou das imãs do Lisboa Lisboa Barulho pra quem gostou das imãs do 15 15 levou É isso Cachoro Ô Laura cadê o João